Pode, pode, pode Depois de trabalhar toda semana Meu sábado não vou desperdiçar Já fiz o meu programa pra esta noite E já sei por onde começar Um bom lugar pra se encontrar Copacabana Ei! Você é o meu neném E se você é o meu, você é o meu Copacabana, minha filha Passa no sol, dá pra afastar Na nossa hora é sempre aqui Nariz de coxinha do caralho Você vai com a espalhadeira Meu Deus do céu Fazendo filha Fazer muita capacidade E olha o cabelo do viol Não, 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 não E olha o cabelo do que tá enrolado no corpo De fora a estrada Minha filha Será que você está fazendo o meu, você é o meu Minha filha O óleo do corpo esculturado Faz o coração de valente melhor Solta o sol, DJ Fazendo filha Obrigado no ar, agora me tem que voltar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL